Oi pessoal, eu arrumei uma planta que faz tempo, faz muito tempo que eu venho e procuro dela. É a panaceia. Essa planta, ela tem uma folha grande, aveludada por baixo, tem tipo os pelinhos por baixo, nos galhos. A minha ainda está bem pequenininha, mas ela fica um arbusto, ela é uma arvorezinha, né? Não é um simples ramo, é uma árvore. E ela é ótima para gordura no fígado. Uma prima minha tomou o chá dela, faz o chá, ferve com bastante água para você tomar no lugar da água, três, quatro vezes ao dia. Ferve ela e vai tomando o chá para eliminar gordura no fígado, a famosa esteatose hepática. Muita gente hoje em dia está sofrendo com esse problema, não sabe muitas vezes como resolver. Então, a panaceia é uma planta para esse fim. Não só para isso, né? Ela é um anti-inflamatório, por isso o nome panaceia, porque ela é boa para quase tudo, né? Para muitos tipos de doença. Então, o nome dela é panaceia, porque ela serve para muitos problemas de infecção, né? Infecção de útero, infecção de rins, infecção de garganta. Então, para muitos tipos de inflamação. Para lavar machucado, né? Para lavar ferimento. Muita gente, às vezes, sofre com inchaço nas pernas. Pode fazer o chá e banhar para desinchar, né? Para desinflamar. Então, é uma planta realmente muito boa para vários problemas de saúde. Vale a pena usar. Tem em casa também, né gente? Porque é importante a gente ter a planta fresca, a gente cuidar e colher. É muito bom. Quando a pessoa não tem, que mora em um apartamento, aí o jeito é comprar a planta. Mas vale a pena procurar também pela panaceia. Então, é isso. O que vocês tenham também em casa e não sabem que planta é, para que serve, né? Coloca a foto, interage com a gente, né? Porque esse canal foi feito justamente para isso. Para trazer conhecimentos para vocês, né? E é isso. Se você estiver gostando, dá um like, né? Para ajudar o nosso canal a crescer. Se inscreva no nosso canal, né? Curte nossos vídeos, compartilha. E é isso. Muito obrigada a todos vocês que me seguem. Se não gostar também, gente, pode reclamar, pode falar que não gostou, né? Então, porque é para isso que a gente faz os vídeos, né? Para trazer informação. Se eu estiver errada, me corrija também alguma coisa, né? Eu sei que meus vídeos são pequenos, mas é porque eu tento mostrar um pouquinho. E eu ia teçar a curiosidade de vocês, para vocês investigar, né? Pesquisar. Não faço. Muito obrigada. Tchau, tchau.